Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Sérgio Nogueira e neste vídeo eu falarei um pouco acerca das características principais da máquina radiônica Oron 2, que é um equipamento de radiônica completo e de muita eficácia para uso em consultórios holísticos. A Oron 2, ela é um equipamento que ela contém em si as principais características de um equipamento radiônico para resultados, ok? Quando eu criei a Oron 2, basicamente eu criei um instrumento para responder as minhas próprias necessidades como radionicista e por isso que eu procurei criar um instrumento da forma que ele pudesse ter o maior número de ferramentas possível para que eu não tivesse que ficar carregando uma série de máquinas para cima e para baixo. Então, vamos lá. A Oron 2, você tem toda essa parte aqui dos diais que é onde são feitas as regulagens do instrumento. Esses diais em número de 12, eles permitem muitas regulagens possíveis. Você pode utilizar a Oron 2 para diversos tipos de tratamento. Para você ter uma ideia, com a Oron 2, é possível mais de um trilhão de regulagens diferentes. Então, a extensão de uso que você pode dar ao equipamento é muito grande. E nós temos aqui um caderno de índice que o arquivo é enviado para cada usuário, que ele já contém mais de 5 mil ajustes prontos para uso. Então, aqui você já tem ajustes para diversos desequilíbrios energéticos, ajustes de anatomia, órgãos, sistemas, chakras e outras partes do organismo humano. Com a Oron 2, você pode fazer tanto análises quanto tratamentos vibracionais para sistemas, para órgãos, para partes de órgãos. Você pode utilizar a Oron 2 também para o envio de informações de corretores, como por exemplo, florais ou homeopáticos. Então, aqui nós temos o testemunho de uma pessoa que deve receber a informação e nós podemos utilizar um floral ou homeopático e nós podemos simplesmente emitir isto para a pessoa, ligando a chave de emissão após ligar o instrumento. E pronto, exatamente no mesmo momento, a pessoa começa a receber aquela informação independente da distância. Na parte de ajustes, nós podemos também realizar diversos tipos de análise, de tratamento vibracional. Então, se eu quero pesquisar um órgão, um sistema, basta eu procurar no caderno de índice o ajuste correspondente e eu posso configurar nesta parte do instrumento, que são os diários e eu testo na placa tátil. Na placa tátil, existem os processos de teste que nós abordamos nos cursos ou no próprio manual, que vão nos indicar a necessidade ou não de se tratar aquele órgão, aquele chakra, aquele ponto de acupuntura. E uma vez que nós definimos como que vai ser o tratamento, basta sintonizarmos o instrumento e, mais uma vez, ligar aqui a chave de emissão para o tratamento vibracional começar. Entre as características específicas da Orion, porque a Orion nós procuramos criar uma série de avanços em relação àquilo que já existia. E um desses avanços foi a criação do CDR, o Cartão de Dados Radiúnico. Um CDR nós podemos utilizar dentro do instrumento para gravar as informações que serão utilizadas no tratamento. Então, vamos supor que eu quero tratar, por exemplo, energeticamente o fígado, baço, rim, chakra básico e emitir ao mesmo tempo um floral. Então, com o CDR é possível gravar todas as informações em um cartão, ele conterá todas aquelas informações do tratamento. E a partir daí, para tratar a pessoa, basta inserir o CDR no local, utilizar o testemunho da pessoa, com o instrumento ligado, eu simplesmente ligo a chave de tratamento. E pronto, naquele momento, o tratamento como um todo está sendo emitido ao mesmo tempo para a pessoa. Uma outra característica interessante da Orion 2 é que é o único instrumento existente no Brasil que ele trabalha também com microemissões de infravermelho longo, que auxilia muito nos tratamentos de radiónica, ok? E que nós desenvolvemos isso ao longo do tempo. É uma forma de tratamento muito eficaz que nós começamos a utilizar em 2018. E a partir disto, realmente, os tratamentos com a Orion, eles deram um salto quantitativo, qualitativo, muito grande. Fora isso, foi o primeiro instrumento radiônico do Brasil que permitiu você conectar a computadores, um iPad, um laptop, e que você pode utilizar programas geradores de frequência para atuarem em conjunto com o próprio aparelho. É da nossa criação também o primeiro instrumento que utilizou o ruído branco no Brasil. O primeiro instrumento que permitiu a utilização do ruído branco no Brasil, que foi o antecessor até da Orion. E a Orion mantém essa mesma característica. Então, a Orion é um aparelho muito flexível. Você pode utilizar os índices de radiônica, você pode utilizar isso em conjunto com o infravermelho longo, você pode utilizar em conjunto com o ruído branco, você pode utilizar em conjunto com o equipamento como um tablet, um computador, ou seja, é aquilo que eu falei lá no começo. É um aparelho realmente que contém todas as ferramentas necessárias para que você tenha resultados, ok? E eu espero que você goste desse instrumento. E é isso, pessoal. Essa é uma apresentação sucinta da Orion. Querendo mais informações, é só entrar no nosso site e adquira a sua Orion o mais rápido possível, porque ela auxiliará muito no seu trabalho terapêutico. Até mais!